Ontem eu tive a felicidade, deputado Cristiano André Júlio, de participar de uma reunião que eu digo que é histórica para o Estado Amazôres. A convite do nosso presidente, deputado Algarvecidade, do governador Wilson Lima, eu estava presente no momento em que foi apresentado para o governador Wilson Lima o acordo feito entre as lideranças indígenas do povo Mura, ali de Autazes, com a empresa Potássio do Brasil. Realmente é um passo importante para que transforme o município de Autazes num grande produtor, a empresa Potássio do Brasil, de forma sustentável, inteligente, racional, e lá explorar o potássio. Ao longo do mandato do presidente Bolsonaro, que ele sempre defendeu mineração de forma sustentável, inteligente, racional, econômica, real, efetiva, que vai acontecer no nosso Estado com essa mudança. E não só em Autazes, como em outros municípios. De forma ordenada, a exploração da mineração aqui no nosso Estado do Amazonas é isso que vai transformar a vida do povo amazonense. E aí E aí E aí Obrigado.